Passar o divisório e tocar a musiquinha pra ficar assim na abertura do vídeo Infelizmente eles começaram a passar, ele é um colosso, eu não largo o osso Aí lascava tudo, quebrava a vibe Eu mesmo fiz, eu mesmo, eu mesmo causei minha perda de seguidores agora Agora cancelou, cancela, cancela Agora sim, falta a mesma cor, Almeida Mesma cor, tem que ser a mesma cor Laranja Ae, pronto, alinhado Bora, bora, bora Simbora Estamos aqui com Pera Teve um VB Era o Ex de Tempestade aqui Squad de Vant Anoli, que até que ajudou, mas... Não tem PC Lock, mas tem Anoli Não sei porquê Não sei porquê É Sage, nunca ouviu falar Os novos mutantes Eu vou ler tudinho só pra... Eu vou arrumar, vou ver a wiki mutante Vou ler tudinho só pra... Jean Grey, não tem como falhar Se ela perder o controle Com o outro filho fantasma Colossus tanqueando Ele além de confiança, ele é disciplinado Diga aí Está tão temático que eu... Nem acredito que é aleatório Karma é outro que eu nunca ouvi falar O negócio principal que tem pra escolher Eu até conheço Vinte e três Guerini Rug Jackman Shadowcat Ia te traduzir o como, hein? Que atravessa as paredes Não era uma tal de... Eu vou falar besteira, mas eu vou falar Não era uma tal de Kid Pride, não? Não era assim, não? Ou é a de... Ou é a arqueira que é de Hawkeye A filha de Hawkeye Eu não sei Eu achava que era... Não, é a Kid mesmo Só que era o nome dela, né? O nome dela é Kid Pride Mas o codinome é... Shadow é... Alguma coisa... Gata da sombra Pince negra Não sei não Pince negra, né? Deve ser... Hawke, eles transferiram pra Vampira Que não tem nada... Agora que você for ver Não tem nada a ver Nada a ver O Brasil odeia Hawke, né? Impressionante O Brasil é os políticos assustados Não tem ladrão aqui não No Brasil não tem ladrão não É nada com Hawkeye Nada com Hawkeye Aí tanto é que o... O filme de Deus Drague é... Honra entre ladrões, né? Honra entre... Entre... Entre o Intuit. E eles... Eles mudaram pra... Rebeldes Eles mudaram pra Rebeldes Rebeldes Mês que vem já, né? Mês que vem já, né? É No cinema, né? Não tem psicológico Mas tem mágica Mágica é top Empogada Júpilo Por que júpilo? Tem um filme, velho Tem um filme aí É medo de terror Pode dar medinho Mas ela ficou massa Com essa personagem aqui? Com essa aqui Eu acho que é Tu procura aí Novos... Jovens Mutantes Novos Mutantes Alguma coisa assim Acho que é Novos Mutantes Tem um filme É baixo orçamento Aí só é ruim Porque, por exemplo Tem o cara que pega fogo Aí tem um monstro Aí ao invés dele usar fireball Ele pega um pedaço de pau E bate no monstro Aí eu... Eita Ei Mas é curioso o filme Não é uma anomalia assim É um filme de viagem, né? Não tem a ver com nada, não É tipo esses... Passa uma mensagem Passa uma mensagem É tipo esse filme do Batman Que não faz parte do universo Que ele faz um universo paralelo Não é, Osana? Não é o paralelo Pronto, galera Vai começar outra rodada aqui E o nosso objetivo é vencer Essa missão de santo marco Paralelo Tá bem spoiler Quem estiver assistindo E não quiser um spoiler Diga aí Se falar de DC numa partida Vai dar azar, hein? Vamos misturar DC com o Azarão Azarão é jogado aí Vocês ficaram apanhados pra mística aí Rapaz Negócio tá me fixo agora E aí, vamos lá Pronto Rapaz, eu ia sugerir E todo mundo aqui Todo mundo aqui Todo mundo É, não tem interrogação Ou exclamação Não adianta, pô Porque A época é muito dano, né? Pode somar, né? Pode somar Mas tem que ser uma linha Tem que ser uma linha Tem que ser todas Eu ia pra garantir Porque assim Não tem Outra coisa pra fazer Quatro pessoas É muito A não ser que alguém Queira curar Ou fazer alguma coisa Mas o veco tá pesado Eu baixei tudo já Alguém precisa treinar? Poder mutar? Pronto Aí pode ser uma Usar o treinamento Agora ficou bom, Walden Quer dizer, reduziu um pouco o eco Agora Um, dois Aí, anulou Anulou o eco Maravilha Reduziu a quase zero Agora sim Eu não vou falar mais sanduíche O tanto e ante Agora não tô ouvindo ninguém Vocês já me ouvindo? Vamos Pode ir Bom Dá pra fazer um treinamento Eu já tenho treinamento, certo? Eu tenho treinamento de poder Tempestade também Eu posso ir pro Fênix também Todo mundo tem treinamento Aí assim A gente pode ir nos outros Pra ganhar o efeito de sucesso Como por exemplo aqui Reduzir a ameaça E Caderoid 3 Esse aqui Esse E esse aqui Eu acho que São dois Que dá pra ir uma pessoa É, aqui o cara compra um mutante Pronto Eu posso Por exemplo Ir aqui Porque aí Eu ganho um mutante Que eu não tenho ainda Agora É bom Pode ser Funciona E eu tenho treinamento É, porque quatro aqui eu acho demais Os outros três tem que ir lá Concordo Vou lá Espera, vai solo Na missão Na missão mutante Assustado Como vai ser o gira-gira aí Quem precisa de quê? Eu preciso Eu acho Ó Troca Colossus Com Fênix Que não tem dano nenhum Aí ela vai ganhar dois de vermelho Boa, equilibra É Eu tenho um vermelho pelo menos já Isso, pronto Faz o ciclo Da giradinha Da amizade Pra tão Entender no mesmo jogo, hein E balance os seus atributos Lembrando que tem Treinamento Quem tiver treinamento É um autoqueiro fantasma Tem class case Deixa eu Deixa eu tentar essa aqui Volta, certo? E depois vocês vão pra Santo Mar Então Se vocês verem em Santo Marco Aí todo mundo vai esquecer Da minha missão O meu O de dados Dois vermelhos Quatro azuis Não tem amarelo Dois vermelhos Fez não, Valmi O efeito não, não foi? O quê? O efeitozinho de seguir Quanto eu segui esse canal Fui os efeitos Aumentou aqui o seguidor Mas eu não vi Lá vai, hein Eita, eu vou até divulgar o link Lá vai, primeira rolagem Primeira rolagem É, só faz uma vez então Porque senão o cara fica apertando várias vezes E anarquiza Um de dois ali Um de dois ali Um dado, um azul Ali é de dois Lá em cima Dois lá Preciso de mais um O resto tem que jogar Vou rerolar isso aqui De dano ainda? Não, né? É só dois Eu tenho um treinamento Vai ajudar Lá vai, primeira rolagem Ah, droga Eita, mas não tem efeito de vilania Deve ter rolado isso aqui também Então joga aí Sim Joga o vil aí Nada Deu não Bicho Vou rolar os quatro de novo Se não der nenhum Fracasso Dá pelo menos um Poder mutante Não deu Tu não tem amarelo E não foi Meu irmão Poder se mal Bom, mas pelo menos eu É com o azar Do azar Sacrar um aqui Eu uso o meu treinamento E a primeira linha Eu consigo resolver E espera sozinho Você rompeu o vítulo E ainda Opa, deu o estática Vamos pro vítulo É mesmo Cadê-rois Soft Não de dano Não, não Não, não Estou baixando aqui No microfone O fio de dano Está logo aqui Quando Quando ele diz Cada herói rompe um vínculo É todo herói Que está na Que está na Missão Tem um esquema De quando rompe vínculo Vai ter que romper os dois Não pode Descronizar Tem uma hora Que fica negativo O vínculo Fica como se fosse Uma Aversão Animizade Inimizade Não sei Mas assim No caso Se você não tivesse vínculo nenhum E ganhasse um vínculo negativo Seria o caso Você ia ficar com uma penalidade Só rompe o vínculo Só afeta quem tem Rompeu um vínculo Ele deve virar uma das suas cartas de vínculo positivo Para o lado negativo Se puder Se o herói não tiver vínculo positivo Ele deve ganhar uma carta de vínculo posicionada na sua frente do lado negativo Ou seja Automaticamente o cara vai para o negativo Se não tiver Se não tiver Ah é Quando tem Rompendo vínculo Você já fica revoltado Olha só Se eu tivesse um vínculo É como se Como se o herói ficasse Imediatamente Fera Eu desenvolvi uma cura Vou usar Não use Fera Vai dar de manteira Vou usar Ele usou Ou seja A disciplina Que a gente tinha aprendido Muito Aí Eu e O Colosso Se transforma em Em consequência O que aconteceu Fera viu tempestades Enrolando a missão Sozinho Aí eu também consigo Aí foi Não deu Aí você é inútil Eu não sou não Aí ele põe sua briga Venha conosco Fera Eu tenho equipe Não Eu consigo Você está me espestimando Agora Pronto O problema agora É se eu tiver na mesma missão Que o Colosso Se eu tiver na mesma missão Que ele Quando eu for O herói ativo E ele também Eu não posso Reenrolar dados Com o resultado de poder Olha Em consequências Pronto Aqui parece que o Colosso Inicia Não Não Sim Não precisa ser na ordem não Aí Não tem a setinha não Mas estou dizendo Não tem que fazer uma linha Né Cada herói Não Pode fazer à vontade Se algum herói Conseguir fazer Mais de uma Melhor ainda Eu sei Mas estou dizendo Se eu fosse aqui Na primeira Ah sim Eu posso Qualquer um pode jogar Primeiro E ter vez completa Né É É Não tem Não tem sequência Obrigatória Quem quer ir logo Vai eu Sou eu Olha Pode ir Tem só Tem dia Fica Três Amarelo Dois Azul E um Vermelho Que situação E os poderes são, posso virar um dado para um resultado de poder, posso reenrolar um dado para um resultado de poder, posso transformar um em poder e reenrolar, e posso reenrolar um azul e vermelho, então vamos lá, rodada 1, nós temos, temos dois, dois, a primeira linha, um DNA, eu vou usar, peraí, eu acho que vou usar o azul, e um vermelho, veio tudo e regular, esse aqui era para você poder, esse aqui era para você ver, certo, os outros dificilmente, eu posso dar um damage aqui e tentar tirar 3, é meio difícil, é tu quem pode modificar para um ganho de 5, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, deixa eu ver um negócio, ah tem, eu posso, adianta eu botar aqui nesse primeiro, porque eu não vou fechar, então eu tenho que tentar fechar o damage aqui pelo menos, então eu vou usar o meu poder, para reenrolar esse amarelo, para ver se cai um dano, não foi, esse aí foi o poder, foi o poder de fênix, não vai rolar não esse azul não? Não, foi o poder, eu usei o poder na primeira rolar, esse aqui não sai não, porque não tem, tem vilania, né? Ah sim o poder que tem, de dano, eu já sofri dois de dano, de cara? Não, não, só se você reenrolar. Nossa, se eu reenrolar ele. É o motociclete fantasma, o motociclete fantasma, é o nicoasqueiro. Esse foi a primeira ou foi a segunda? Foi a segunda. Terceira? Terceira já. Ficou o poder e agora a primeira real life, entendeu não? Tem um treinamento, né? Treinamento que não ajuda em nada. E o Anoli? Ele re-rola o azulzinho. Ele re-rola o azul e um vermelho. Então vamos usar ele para re-rolar o azul. P2 mais 2, né? Vai dar. Não, quase que não dava. Aí foi 2. Levo o dano ali. Pronto, resolveu 2. E eu levo 2 de dano, né? Para resolver. Pronto, aí depois eu vou descansar. Na próxima. Resolveu mais de 50% da missão. Ó, tem o efeito do karma também. Qual? Mas é agora que tu vai. Agora é pau, né? Karma. Vai a fênix. Aqui, ó. É aqui, ó. Quem vai agora? Fênix ou Colossus? O que tu faz? Qual me quiser ir aí. Só o Colossus aí, porque acho que ele tira o dano aí e já resolve. 3 amarelo, 1 azul e 2 vermelho. 1, 2, 3 amarelo. 2 vermelho. 2 vermelho. E 1 azul. O dano foi bom. Resolveu? Resolveu. 3, 3... Tem tudo. É, é. Esse aqui... 3... É, foi. Foi bom demais, bicho. Poxa. Logo, 2 resultados incríveis. Aí todo mundo olhou assim, ainda bem que o fera não veio. Pô, velho. Não precisou nem da fênix. Não precisou ver. A gente não sabe, né? Como vai ser. É, é, é. Mas o efeito sucesso foi. Vamos retornar aqui, né? Eu já resolvi o respeito do cacafo que o meu. E a gente não ganha nada. Só a... O efeito aqui. Mas a gente tem que ver logo, né? A carta. É. Aí ele diz aqui pra posicionar... Refront contra Brotherhood. 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 Que é finalmente esse aqui. Aí ele diz... Com a sua tentatura de poder dar o golpe no país sul-americano de Santo Marcos. A Brotherhood. Of Evil Nutants. Revela seu plano B. Uma bomba no... Fecha. Fecha. Coloca o cara de lado. Tudo aqui. Não valeu de nada isso aqui. A carta de... Cada confronto é um conjunto de duas ou mais missões de confronto. Para revelar as missões de confronto, vire a carta de trama e as cartas embaixo dela. Depois, posiciona-se lado a lado de modo que a arte nas cartas forme uma imagem contínua. A posição de cada trama em relação às outras também é indicada pelo ícone na parte de baixo. Ah, tá. Ele tem um íconezinho embaixo que ajuda. Depois que montar o confronto, pule diretamente para a fase de movimento da rodada seguinte. Ou seja, os heróis nocauteados não são substituídos antes do início do confronto. Então, deixa eu ver só se tá na posição certa. O contrário. É assim. Como é que o cara se escreve, hein? É o coraçãozinho aí. Mas não é nenhuma proposta de relacionamento, não. É só para conseguir mesmo. Vai se assusta, né? Porque vai ver... Ih, rapaz. Ah, ok. É um... Eu acho um ícone meio... Forçado, né? Esse é um negócio... Olha aí, ó. Olha o efeito. Um bom. Uma morte. Tá certo. Isso tá um fofo, hein? Mamãe. Durante o confronto, os heróis se movem para as missões de confronto e tentam completar. Eles precisam acumular uma quantidade de marcadores de sucesso suficiente em cada missão de confronto para completar. Ao completar todas as missões de confronto, os heróis vencem a partida. Depois que o confronto começa, cada rodada segue as mesmas etapas anteriores, com as seguintes modificações. Então, vai mudar agora a sequência de jogo. O que significa essa mascarazinha, menos um? Pronto. É... Eu ainda vou chegar lá, mas eu acho que é o número de sucesso que a gente precisa. Esse... Veio só para anarquizar. Se coloca aqui, o Magneto e os vilões aí. A imagem. Então, o que é que vai mudar aqui? Vejo que eu tô montando a bomba. Fase de missão. Cada herói se movem para a missão de confronto, obrigatoriamente a gente vai para a missão de confronto. Se resetar apenas uma missão de confronto, todos os heróis podem se movimentar para ela. Certo? Restar, perdão. Se restar apenas uma missão de confronto, todos os heróis podem se mover para ela. Certo? Então, nesse caso, ignore a regra de que é possível mover no máximo três heróis para cada carta de missão. A gente vai se mover para as cartas normalmente, certo? Só que aqui, pelo que eu tô entendendo, a gente vai escolher uma das duas cartas para mover, certo? Aí vai de acordo com a afinidade de cada herói. A fase de missão. Ao completar um objetivo de uma missão de confronto, o herói ativo deve posicionar o marcador de sucesso abaixo. Que é esse x vermelho aí, ó. Da missão de confronto. Não sobre o objetivo que você deixa na carta. Depois deve devolver para a reserva todos os dados gastos. Os objetivos em missões de confronto podem ser completados múltiplas vezes durante a tentativa de... Ah, é diferente. Não precisa mais colocar aquele palitinho amarelo lá. A missão de confronto é completada quando houver uma quantidade de marcadores sucessos abaixo dela igual ao valor da derrota. Indicado no canto esquerdo da carta. Nesse caso aí, número de jogadores menos um. Precisamos de número de personagem menos um, né? Três. Posicione o marcador de confronto para a missão para indicar que ela foi completada. A missão de confronto não tem consequências. Porém, na fase de ameaça, eu acho que a gente vai levar um danozinho aqui. Os heróis devem parar de aumentar a ameaça e de comprar a carta de ameaça. Em vez disso, o confronto ataca e ativa efeito de ameaça. Ataques. O ataque do confronto é esse ícone amarelo aí. Causa um de dano. A missão do confronto mais à esquerda tem um valor de ataque. No início da fase de ameaça, cada herói sofre dano igual ao valor de ataque. Mesmo depois de completá-las, os heróis não devem ignorar o valor de ataque da missão. Então, realmente é dano em todo mundo aí. É contagem regressiva. Todo mundo vai levar dano na fase de ameaça. E o efeito de ameaça? Algumas missões de confronto têm efeito de ameaça. Elas são resolvidas após o ataque do confronto. Se mais de uma missão de confronto tiver efeito de ameaça, os heróis devem resolvê-los da esquerda para a direita. Quando a missão é completada, os heróis devem passar a ignorar o efeito de ameaça dela até o fim da partida. É engraçado que ele se refere a cada carta, mas depois ele se refere à missão como um todo, né? Nesse caso aí, por exemplo, se mais de uma missão de confronto tiver efeito de ameaça, os heróis devem resolvê-los da esquerda para a direita. Fase de reagrupamento, cada herói permanece na missão para o qual se moveu. Ele pode se mover para outra missão na rodada seguinte. Se um herói for nocauteado, o jogador não escolhe um herói até o final da partida. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ficar somente nesse confronto final, né? Vamos pra lá então, vamos mover todo mundo pra lá. A gente escolhe uma das duas cartas de missão, certo? Eu acho que eu posso contribuir... Rapaz, eu acho que tá tranquilo aqui. Aqui tem dano... Rapaz, eu vou tentar aqui. Então, escolham aí qual... A gente tem que escolher uma dessas duas agora? É, qual carta de missão? Ah não, é um efeito de vilania que tem aqui. E a carta de afinidade, hein? Vai mudar? Continua, continua. Inclusive, é até bom eu ficar longe de Colossus, né? Que eu tô com afinidade negativa aí. Eu vou lá com o Esteve e o Almir vai com... Pronto, bora lá. Vamos trocar as cartas de novo. Não, já tá aqui trocado. Esteve tá aqui com ele. É, é porque... É, é porque a gente... Como eu disse que... Mas não vai trocar de novo, né? Pronto, já pode, pronto, mantém. Boa. Boa. Vou ter que ir todo ferido, né? Todo ferido, né? É. Exatamente. Me enrolar, hein? Me enrolar. E aí você... Essa daqui é que leva dano, ó. É? É, inclusive o Colossus que ajudando, ele pode levar dano por você, ó. É, me manda aí o ataque comigo aí, pai. Vou calar. Sempre tem um de dano, né? Então só... Mas que a gente resolve rápido. Mas que eu leve dois. O Colossus tá com 7 de vida. 7 tá tranquilo demais, pô. Exatamente. Tá bom. Bom, quem começa? Vamos da esquerda pra direita. Com vocês aí. Começa Colossus, porque é mais damage, né? A gente já vê como é que fica. O Colossus... É... Esse resultado de 6 de dano aqui não precisa resolver. 3 amarelos, 2 vermelhos e 1 azul. Mas se você envolver, pela troca eu fiquei com 3 vermelhos. Então sou eu que tenho mais. Só que você consegue mais fácil os 4 e 1. Conseguiu? 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 A primeira linha. A primeira linha foi. 2 e 4 ali. E um X. Vai posicionando. O amarelinho não precisa. O amarelinho não precisa ali. O amarelinho também dá ali. 2 amarelinho. Deixa aí, deixa aí. A gente sabe. Já tem um X e um DNA. 3 de dano eu consigo. Ah, cara. Espera aí que é um pouco mais difícil do que eu pensava. Cada missão precisa de 3 sucessos. Cada missão, certo. É. Cada missão. Esse aí tu re-rola. É diferente disso aqui. É. Mas aí, por exemplo, aqui já foi completado, né? Então já bota o marcadorzinho vermelho, que é isso aqui, ó. Nela. Aqui ainda falta, ó. Você pode resolver múltiplas vezes a mesma linha, viu? É? É. Então pronto. Concluiu uma. Remove isso aqui. Pra não atrapalhar. Esse aqui não vai dar, né? Que o azul não tem 3. É. O azul não tem 3, não. Ele não consegue, não, com o azul, não. Mas você pode re-rolar esse aqui, se quiser. Ela não foi lacrada ainda. Re-rola esse e o azul. Então re-rola tudo, pô. Se não vai completar essa, tenta completar de cima. Tu tem um treinamento, pô. Tu tem um treinamento lá. É o treinamento, pô. É o treinamento. A fecha. Aqui, ó. Inclusive tem um anoli aí pra re-rolar esse... Agora esse treinamento é aqui, ó. É aqui, ó. No DNA, né? Não, né? Você vai usar... Re-rolar esse... Tem que re-rolar esse 3, se quiser. Ou esse... Treinamento é no... Esse DNAzinho, pô. Ah, é. É. Então... Então o que vai salvar é... É que ele vai usar o poder, pô. Ele vai usar o poder, não. Pra transformar em 5 damage. Ó, veja só. Ele completou a primeira. Aí ele usa o DNA aqui, pra fazer 4 damage. 4 damage. Aí ele só rola 2 aqui, pronto. Pode. Pode. É em qualquer um, Paulo. Qualquer um. Ele fica fazendo primeiro, apelação e botando fish. Aí tem valor, não. Não, eu posso colocar isso aqui. Então ele poderia botar aqui mesmo. Isso aqui vai virar 5. É, vira 5. Transforma em 5. Aí ele joga 3 aqui, ó. Então ele fechou aí, pô. Joga no primeiro. É no primeiro mais fácil, pô. É mesmo. Resolvido. Resolvido. Fechou, pô. Primeira vez fechou já. Já ganhou a primeira vez. É mesmo, cara. Usou só a habilidade dele. Pronto. Então você botou 2 marcadores de sucesso. Falta mais um aí. Agora falta... Eu só posso fazer essas... Agora é a tempestade, né? Só pra fazer esse lado, né? Pode fazer à vontade, é. Pra esse lado. É, 3 vermelho, 2 amarelo e 1 azul. Se fizerem 3 sucessos aí e a gente fizer 3 sucessos lá de cá, ganhamos o jogo. Fiz o de baixo. Fiz o de baixo. Fiz o de baixo. Fiz o de baixo. Aí pegou uma fichinha. Acabou-se. 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 Resolvido essa aqui. Fight. Agora é nóis. Enix. Vai ter um dano... Um dano aqui. Um dano aqui. 2 espelhos... 2 espelhos, 3 azul e 1 amarelo. Tu vai? Eu achei massa a Ciclop desarmando a arma nuclear com um raio alto. Ótima ideia. Rapaz, eu tô preocupado aqui viu, Paulo. Porque aqui é 4 e 2 de dano. Mas vamos lá. Mas foi a primeira, pô. Ficou a primeira e levando dano. E a primeira leva dano, é. Se eu resolver duas vezes a primeira eu fico com 1 de vida ainda. Vamos lá, vai dar. É... Eu vou fazer a primeira então. 2... 2 azuis e... 3 azuis e 1 amarelo. Eu tô com treinamento, tô mais não ó. Vamos lá. A de cima é só poder. Tem aí um X. Poder e X.